TELIDIVUGAÇÕES O TOP DOS PAREDÕES Senta gostosinho, senta gostosinho Ela pede, fica louca, bota um pouco no partinho Nossa, por favor, ajuda a gente Em que eu posso ajudar a senhorita? E aí Maria do bairro, cuidado com ela, vem tranquilo, vem, vem tranquilo, vem Hoje ela tá um nojo, tá sensacional, rainha da quicada faz malandro, passa mal Estilo envolvente que vai dar o que falar Mão no joelho, bumbum empinado, olhando pro lado e começa a quicar Mão no joelho, bumbum empinado, olhando pro lado e começa a quicar Senta gostosinho, ela bebe, fica louca, bota fogo no parquinho E senta gostosinho, ela bebe, fica louca e bota fogo no parquinho Xiii Que delícia Hoje ela tá um nojo, tá sensacional Rainha da quicada faz malandro, passa mal Estilo envolvente que vai dar o que falar Mão no joelho, bumbum empinado, olhando pro lado e começa a quicar Senta gostosinho, senta gostosinho Ela bebe, fica louca, bota fogo no parquinho E ela senta gostosinho, senta gostosinho Ela bebe, fica louca e bota fogo no parquinho Senta, 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 senta gostosinho Bebe, fica louca e bota fogo no parquinho Senta, 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 senta gostosinho Ela bebe, fica louca e bota fogo Ai! Xê, jê! 77991064989 Marcos HD É o bicho, hein? Mão no joelho, bota fogo no parquinho 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 Mão no joelho, bota fogo no parquinho